Música 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 Tem uma camada aqui, ó Música Olha demais Eu não vou mas a que esse... Aqui, ó Música Aqui, ó Me dá um oio Ela vai por perto Música Quatro, um, dois Vai ser Mariana que o Topaz vai fazer a foto Agora nós vamos fazer a primeira foto original A foto com Mariana Larina do Barbosa com 5 anos de idade, por favor Tem ninguém para cá? Isso bata a memória 15 anos depois A mesma divisão A gente vai comprar uma casa 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 A gente vai comprar uma casa